Bem-vindos a um cenário que desafia nossa compreensão, o espaço sideral. Hoje, exploraremos uma questão intrigante. O que aconteceria se você ficasse sem capacete no vácuo impiedoso do espaço? Uma jornada pela ciência e pelos limites da sobrevivência. O espaço é um vácuo, um ambiente desprovido de ar e pressão atmosférica. Sem a proteção adequada, o corpo humano estaria sujeito a uma série de efeitos catastróficos. Vamos explorar essas consequências inevitáveis. Ao remover o capacete, a pressão atmosférica dentro do traje espacial diminuiria instantaneamente. Isso resultaria em uma rápida descompressão, fazendo com que os gases dissolvidos no sangue e nos fluidos corporais se expandissem. O que isso significa para um astronauta exposto? A ausência de pressão atmosférica faria com que o oxigênio nos pulmões se expandisse, levando a uma condição conhecida como barotrauma. Em segundos, a falta de oxigênio causaria perda de consciência, tornando a respiração impossível. Além dos desafios respiratórios, o espaço é um ambiente extremamente frio. Sem a proteção do traje, a temperatura corporal despencaria, resultando em congelamento rápido. Além disso, a exposição direta ao Sol sem a atmosfera para filtrar os raios ultravioleta pode causar queimaduras solares graves. O inchaço do corpo devido à rápida descompressão seria seguido pela exposição direta à radiação solar intensa. Sem a camada protetora da atmosfera da Terra, os raios cósmicos e a radiação solar poderiam causar danos celulares irreparáveis. Em uma viagem assombrosa pelo vácuo do espaço, testemunhamos os horrores enfrentados por quem se aventurasse sem proteção. A ciência por trás desses eventos é tão fascinante quanto aterradora. Se este mergulho no desconhecido lhe intrigou, compartilhe suas reflexões nos comentários, deixe seu like e inscreva-se para mais explorações cósmicas. Até a próxima, Exploradores do Cosmos!